Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like, meus amigos e minhas amigas Do Youtube, pessoal, beleza, hoje, 10, é 10 hoje, deixa eu ver aqui, 9, 9, em fevereiro de 2023, aqui dentro aqui, meu filho, no estágio do galão, meu filho, no campo aqui, olha só, rapaziada, tá ali, meu filho, aguando, jogando uma água aqui no campo aqui, e tá tudo verdinho, sensacional, top demais, meu filho, olha só, pensa no estágio top, é esse aqui, é o estágio mais top do mundo, é aqui, é a Arena MRV, o estágio do galão da massa, olha lá, top demais, o galão, o galão, o galão, o galão, o galão, o galão, bem pertinho, bem pertinho mesmo, a rapaziada ali dentro, fazendo uns trabalhos ali e tal, que eu treino, todo meu filho, o povo ali, bão de serviço, aqui no cantinho também, fechou ali, ó, o galão, o galão, o galão, bem pertinho, bem pertinho mesmo, fechou, vou ter certeza que vai ter alguns trabalhos aqui também, agora aqui é um detalhezinho ali, outro aqui e tal, que é o trem todo, e assim estão vindo aqui finalizando aqui o estágio do galão da massa, é o estágio mais top do mundo, é o mais imponente, é o mais imponente do Brasil na atualidade, é esse aqui, ó, esse aqui é, opa, caminhonilha lá embaixo buzinando, top demais, mas ó, tudo no jeito aqui, ó, tudo finalizadinho aqui, ó, estágio do galão da massa, e daqui a pouquinho, ah, daqui a pouquinho, vamos estar todo mundo ali sentadinho, né, se esse é um jogão do galão, ó, tem que vir todo mundo, ó, o galão, o galão bem pertinho, bem pertinho mesmo, ó, a rapaziada fazendo uns trabalhos aqui, ó, bem aqui no cantinho, top, viu, top, tá ficando lindo o estágio do galão, sensacional, agora aqui, ó, o seguinte, vamos levantar aqui, um pouquinho mais alto aqui, para que não haja nenhuma fadiga, e agora é o seguinte, é levantando e indo para trás, e olhando para baixo, ó, ó, meu filho, você está aí rápido demais, você está aí rápido demais, meu filho, calma, devagarinho, aqui, ó, vamos olhar o estágio, né, olha só que top, sensacional, e aqui, meu cantinho aqui, tem uma rapaziada fazendo uns trabalhos aqui, bem aqui na beiradinha, aqui, ó, o galão, o galão, o galão, bem pertinho, bem pertinho, o povo aqui, ó, o povo da, da cobertura, sentando o palco, finalizando um detalhezinho ali também, e outro aqui, que estão finalizando os trabalhos deles ali, ó, top demais, rapaz, a narração, ai, ai, agora, vamos descer aqui, agora é ir para frente, e ir abaixando aqui, ó, aqui tem uma rapaziada, aqui, bem aqui no cantinho, mexendo também, fazendo uns trabalhos aqui, ó, rapaziada, aqui da arena, é bom de serviço, não é? Pô, porque é bom de serviço, mas moço, vocês também são bons de serviço, é só bom de serviço também, né? eu sou bom de serviço, com a quantidade, olha a pena, olha a pena, olha a pena, olha a pena, bem pertinho, bem pertinho mesmo, ó, cercou aqui, meu filho, daqui a pouquinho, já vem finalizando aqui também, ó, top, cinco minutos, seis minutos de vídeo, vai dar, vou fazer um vídeo de oito minutinhos, ó, aqui no cantinho, já vem um rapaziada, tem um rapaziada que almoça onze horas, outro almoça meio dia e tal, que treine todo meu filho, outro almoço depois da uma, e assim vai, aqui na escada, que estão finalizando com os trabalhos, já vai subindo uma ali, que aparentemente é visitante, ó, camisa branca, camisa azul ali, meu filho, é visitante, olha só, a rapaziada aqui em cima, aqui, ó, finalizando aqui, com esse povo aqui, pão de serviço, é, tem um povo aqui diferente, aqui hoje, visitando a obra, top demais, e aqui na rua, aqui no passeio, deixa eu ver como é que está aqui no passeio, aqui estão finalizando o passeio também aqui, olha só, eu falo com vocês, que esse povo aqui, meu filho, pão de serviço, olha lá, passeio aqui, está bem dizer, quase todo pronto, parabéns ao povo aí, senta o pau, sem dó, para liberar a obra, o mais rápido possível, vamos descer aqui, aqui embaixo, que tem um, ah, falou o romponte aqui, falou o romponte, meu filho, já vai lá, já vai lá, bem pertinho, bem pertinho, aí, ó, a tenda aqui, top demais, falou o romponte, aí, é bateria no osso, meu filho, deixa eu voltar para cá, e voltar para cá, a milhão, vou começar até a pintar aqui, então é isso aí, pessoal, inscreva-se em nosso canal, deixa seu like, comente, compartilha, e desejar, o meu muito obrigado, e até, o próximo vídeo, meus amigos, e minhas amigas do YouTube, um abraço pessoal, Fique com Deus todo mundo, e eu, meu filho, ah, eu, voltando aqui, voltando a milhão, um abraço, a todos!